Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo, o caro de hoje é um caro da terra do vovó Charles, na época era tio Charles, da terra né, da hoje falecida, hoje que não estava entre nós, vovó Betty, ou da terra do Jamie Clarkson, sim da terra do Jamie Clarkson, o caro de hoje é o TVR Tuscan SpeedSix, sim, com seu motor, 6 cilindros em linha, da própria TVR, 24 óvulas, pois com mais detalhes, que gera 42.7 km a 5.000 rpm e 366 cv a 7.000 rpm, motor dianteiro e tração traseira, a pista é o tópico de Fuji, Japão, terra do Kazonamashi, bom, vamos ver a ação, 6 cilindros roca forte hein, o câmbio é manual de 5 marchas, Olha a beada, olha a beada patinada, é, os TVR tem fama de louco, motor 6 cilindros de linha, de projeto TVR, tem boco, cabeçote de alumínio e duplo de volta no cabeçote acionado por corrente metálica, é um caro do nosso 97, motor de projeto próprio TVR, TVR que já, deu adeus, né, marca mais a empresa, parece que estão querendo reviver ela, né, mas não sei, olha o ronco do 6 cilindrinha, olha o pico, olha a beada, desculpa que me dá água, pneu esportivo duro, A suspensão dele, é independente, por braços duplos triangulares, nos dois eixos, como olha a coisa, aliás, se eu não me engano, no 97, lá no início de 2000, a TVR chegou a, a quase pensar em trazer uma fábrica para, para o Brasil e Santa Catarina, mas desistiram, né, o custo era muito alto, arrabeado, e também, né, muito nichado, e a própria TVR estava em dificuldades na época, e aí, faliu, e aí a TVR, em 2004, acabou, falindo, né, ó, um pouco, ó, bom, galera, eu, acredito que ele vai fazer um bom tempo pela potência que ele tem, mas o que acontece, é um caro do nosso 97, são 25 anos de idade, mas o que acontece, é um carro do 97, são 25 anos de idade nas costas, então, não tem, lógico, eu sou mais velho que ele, sim, eu tô com 12 anamax, mas, enfim, Da, 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 aquele puxado aqui do, 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 do seis cilindros, ó, seis cilindros, ó, seis cilindros, sim, galera, eu botei em fuji de novo, porque o próximo carro de marca europeia vai ser uma pista curta, porque ele é um carro bem mais fraco, tá, ó, arrabeada, Bom, galera, pneu esportivo duro, como eu já falei, agora, vamos pra volta rápida, em visão, em ex-terna! Bom, galera, antes da volta rápida, uma retratação, na verdade, esse carro é do ano 2000, tá, não é no 97, mas de qual forma, né, o pessoal que eu já falei, você já sabe, uns já se foram, outros estão, estão aí, enfim, na época não era voo, enfim, Bom, agora sim, volta rápida com o TVR Tuscan Speed 6, o Speed 6 é por causa do seu motor seis cilindros, né, Colocando na pista o motor seis cilindros em linha, vinte e quatro válvulas, seus 42.7 de torque, seus 366 cavalos à pista, seu câmbio no lado de cinco marchas, seu motor dianteiro e sua tração traseira, bom, e eu falei em visão interna que eu acreditaria que ficaria no top 20, mas, galera, já adianta que ele foi melhor que isso, bom, vamos ver em ação, o peso é mil e cem quilos, ele é bem leve, talvez por isso que ajudou a ter uma boa performance, o arrabiado, dá uma arrabiado de leve, o Fernandinho, sem sentido em linha, praticamente ignorou, ignorou a subir do café, e a boa dinâmica também tem que enaltecer, né, velocidade mais sentida, aproveitando a reta dos boxes, docentos e noventa e nove quilômetros por hora, é a volta ao arca, sem dúvida nenhuma, olha a arrabiada, olha a arrabiada, o Fernandinho, o Fernandinho, o Fernandinho de Pato, complica qualquer carro, né, o que acontece, ah, o Fernandinho, desculpa, aliás, o Senna, ele deu uma falta de arrabiado, né, o Fernandinho, o Fernandinho, eu tô maluco, desculpa aí, aproveitando a reta oposta, zero a cem, 5.2 segundos, por um carro da idade dele, foi a maior de uma marca, sem dúvida nenhuma, até hoje não faria feio, mas, um super, super esportivo, olha a pipocu, ó, olha a arrabiada, para um super esportivo, né, realmente, para a época é sensacional, hoje, né, 4.6, 3, então ficaria, aproveitando o mergulho, 60 a 100 quarta, 4.3 segundos, bom, como ele é aspirado, de torque em alto, né, para a época dele é ótima, olha a arrabiada, mas, e a patinada, Fernandinho dando patinada, lembrando, que Jim Clarkson disse, que os TVR, o cliente comprava, mandava uma carta, que, para o seu desse, para melhor, agora, se é verdade, não sei, agora, região do PN, perdoa, no NG, porque de pato, agora sim, complica o carro, o que acontece, ele, motor, capou grande, né, esse cara, não soube se perder, se adianteiro ou traseiro, potência, alta potência, se escalou, traseiro, obviamente, ele escolheu se perder tudo, esse que é o único que se perdeu tudo, mas, mesmo assim, ele recompensou nessa reta, até pelo capão longo dele, né, para acomodar o seis cindrininha, né, arrabiada, subi do café, o seis cindrininha, ignorando de novo, aliás, o S2 Senna, ele foi muito bem, vamos fazer justiça, só, Ferdi, teve que dar uma aliviada, para não dianteirar, pelo capão longo, mas, mesmo assim, foi bem, tempo de volta, um minuto, 52 segundos, e, 446 milésimos, o que eu deixou, na, sétima colocação, atrás, do, do, KTM X-Ball, um carro seco, olha só, e na frente, do Dodge Viper, GTS, V10 8 litros, um contemporâneo, e o segundo melhor, norte-americano, a tá por aqui, lembrando que o melhor, de marca norte-americana, é o Camaro, ZL1, bom galera, de qualquer forma, um excelente tempo, bom galera, é isso, se gostaram, do vídeo, dê aquele like básico, e até a próxima, tchau, e, Tchau, 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 Tchau,